Quem é você? Quem é você? Diga logo Que eu quero saber o seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero me arder no seu fogo Eu sou seresteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro só zongo do amor Eu tenho um bandeiro Só quero violão Eu nado em dinheiro Não tenho um tostão Fui porta estandarte, não sei mais dançar Eu modéstia parte, nasci pra samba Eu sou tão menina Meu tempo passou E eu sou colombina Eu sou Pierrot Mas é carnaval Não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou Da maneira que vou Você me quer O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL